Vai começar, vai começar, bebê! Prepara, prepara, prepara! Alô, meu irmão Felipe Ribeiro, aumenta o som, em nome de Blues Rodas! Alô, bebê, vai começar! Solta a blusaria! Vai! Caio, DJ, Cadu, Marfins, Felipe, Amorim, galera, vem, capitão, vai! Ela vem pronta pra o abate, pra ovinhar, fica à vontade, Fiz o dono na monete, que o jogueira sacanagem reta, E maracujá, com chá pra relaxar, capricha nessa sentada, capricha na rebolada. Mostra a habilidade que essa rava tem, Mostra o seu talento, rebola, né? Mostra a habilidade que essa rava tem, Mostra o seu talento, cai o DJ no papo. De quatro, de quatro, rebola nesse rapo. Ela vem de quatro, de quatro, rebola, né? De quatro, de quatro, rebola nesse rapo. Ela vem de quatro, de quatro, fudeu! É pra tocar no paredão, é de quilante no pomado. Vai, vai, balança pro papo. Alô, Levindo, Maranguabe, meu artista, tá mojando! Leve, Moreira! Ela vem pronta pra o abate, ovinhar, fica à vontade, Fiz o dono na madrote, que o jogueira sacanagem reta, Caragojá, com chá pra relaxar, caprichando, Seu talento, caprichando, rebola, né? Mostra a habilidade que essa rava tem, Mostra o seu talento, rebola, né? Mostra a habilidade que essa rava tem, Mostra o seu talento, rebola, né? Relógio de quatro, de quatro, rebola nesse rapo. Ela vem de quatro, de quatro, fudeu! Ela vem de quatro, de quatro, rebola nesse rapo. Pra balançar seu paredão, vindo! Vai, 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 vai! Vinho! Vai, vai, vai! Vinho! Vinho! Vinho!